Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! E vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Gente, como vocês estão vendo aí no título, vou fazer um mousse simples, rápido e fácil de fazer. Tá muito quente e quando essa temperatura tá demais assim, a gente só quer coisa gelada, né? Aí eu tava aqui deitada, uma quentura, uma quentura, eu digo, peraí que eu vou fazer um mousse nesse instante. Não tenho fruta, mas vai de kisuke, que muitos conhecem como... Kisuke, né? Né? Kisuke, né? E eu também conheço como popimpó. Mas aí eu vou mostrar tudo a vocês. Vou virar aqui a câmera e já vou iniciar, vou fazer, que eu tô morrendo de calor, porque é rapidinho. Então, pra gelar, acho que é uns 20 minutos, ele já congela, né? Fica geladinho, coixão de bom. Deixa eu ir lá, vamos pegar os... Pegar vocês, ó. Pegar as coisas, separar tudo pra vocês verem. Mas antes de tudo também, gente, deixa o like, comenta e se inscreve. Olha o crescimento do nosso canal, né? Prontinho, gente. Vou usar esse leite condensado, uma coca e dois creme de leite. Aí pode ser da marca que você quiser, né? Da sua preferência. Esse é o que eu tenho hoje, mas eu já comprei já pra isso mesmo, pra... Fazer esse mousse. Olha a quantidade de... De popimpó. Eu tava precisando fazer de morango. Não tenho morango. Ai, que suco, né? Assim, não tenho morango. Aí eu vou fazer... De maracujá ou limão. Vou ver aqui... De maracujá, né? Deixa eu ver aqui com a menina, com a minha filha. Pronto. O maracujá foi escolhido. Mas vamos lá agora, deixa eu pegar o liquidificador e botar ali pra... Bater. Rapidinho. Prontinho, gente. Já voltei aqui, ó. Já abri. As... As caixas, creme de leite. Vamos usar tudo, né? Que coisa dessas. E o leite condensado. O leite condensado. E agora parte. E? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bem geladinho. Tá bom? O que mais? Tá bom. Como com essa aí mesmo? Pra não sujar outra, também não lavar. Não tem mais que lavar. Vou botar de novo na geladeira. Quem for, quem quiser, só é pegar o potinho e comer, né? Mas é esse, gente. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem com Deus.